Não cesse de orar, não A oração do justo pode muter em seus efeitos Oh, glória a Deus Não conte seu problema pra quem não pode resolver Não lute suas guerras sim Não for pra você vencer O verdadeiro vencedor não confia no seu braço A sua confiança na vitória é estar em viver prostrado Não baixe sua guarda agora pro inimigo Pois eu não te chamei nem te escolhi Pra parar agora Eu tenho um segredo, uma chave E eu vou te contar A oração é o caminho pra você declarar Eu vou vencer na oração Eu vou vencer com os meus joelhos no chão A oração é a chave pra mover o céu Quando eu oro o céu se abre Eu oro e o céu entra em ação O céu tá em ação ao teu favor Oh, aleluia Senhor não dorme nem te escolhi Não baixe sua guarda agora pro inimigo Pois eu não te chamei nem te escolhi Pois eu não te chamei nem te escolhi Eu vou vencer na oração Eu vou vencer com os meus joelhos no chão A oração é a chave pra mover o céu Quando eu oro o céu Quando eu oro o céu se abre Eu oro e o céu Eu vou vencer a oração Eu vou vencer com os meus joelhos no chão A oração é a chave pra mover o céu A oração é a chave pra mover o céu Quando eu oro o céu se abre Pega tua mão nesta noite O céu está perejando ao teu favor Eu vou vencer na oração Eu vou vencer com os meus joelhos no chão Eu vou vencer na oração Eu vou vencer Eu vou vencer na oração Eu vou vencer com os meus joelhos no chão A oração é a chave pra mover o céu Quando eu oro o céu se abre Eu vou vencer na oração Eu vou vencer com os meus joelhos no chão Eu vou vencer com os meus joelhos no chão Tu vai vencer com os meus joelhos no chão A oração é a chave pra mover o céu Eu vou vencer com os meus joelhos no chão Eu vou vencer com os meus joelhos no chão A oração é a chave pra mover o céu Eu vou vencer com os meus joelhos no chão Eu vou vencer com os meus joelhos no chão A oração é a chave pra mover o céu Quando eu oro o céu se abre Eu vou vencer com os meus joelhos no chão